O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná, da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles, eu vou pescar. E eles disseram, também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse, Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam, não. Jesus disse-lhes, Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de cem metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes, Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes, Vim de comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois já sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs presentes, numerosos aqui no santuário, da Virgem Mãe de Nazaré, em Belém, queridos irmãos e irmãs, que acompanham a nossa transmissão através do canal da Família Rede Vida, no Brasil e no mundo pela internet. Estamos vivendo, pois, a experiência do tempo pascal. Estamos na oitava de Páscoa. Essa expressão oitava tem a ver com oito. E, não é difícil entender, é que nós comemoramos o Domingo da Ressurreição durante oito dias seguidos, do Domingo da Páscoa até o Domingo da Misericórdia, segundo Domingo da Páscoa. Além de estarmos na oitava da Páscoa, estamos na novena, em preparação à festa da Divina Misericórdia, instituída por São João Paulo II e localizada, pois, no segundo Domingo da Páscoa, ele, atendendo ao pedido que Jesus fizera à Santa Faustina, de estabelecer o Domingo da Páscoa, segundo o Domingo da oitava, pois, como a solenidade da sua misericórdia, além do mais, estamos presentes aqui neste santuário, Santuário do Sírio de Nazaré, para cá, ocorrem mais de dois milhões de peregrinos durante o ano, mas especialmente no mês de outubro, para a festa Virgem Mãe de Nazaré. Deus é sempre generoso e nos proporciona, pois, tantas bênçãos, são bênçãos demais, que nós, na nossa puqueza, na nossa pobreza, na nossa materialidade, nem somos capazes de atinar. e talvez seja por isso que até nem nos apropriemos direito daquilo que Deus tem para nós. Peçamos sempre a inspiração divina, peçamos sempre ao Divino Espírito Santo que nos conceda entender, pois, a nossa vocação de filhos e filhas muito amados de Deus, que, como diz o apóstolo São Paulo, é rico em misericórdia. Tempo pascal, que se prolongará até a festa do Espírito Santo, portanto, passaremos 50 dias celebrando a Páscoa, é para nós realidade divina que nos faz compreender tantas coisas, tantas coisas. Por exemplo, faz-nos compreender que as sepulturas ficaram frustradas, aterrorizadas. E, de fato, se diz, festa da Páscoa é o terror do sepulcro, porque aquele sepulcro, aquela sepultura, não reteve o Senhor. E isso nos ajuda também a vencer, muitas vezes, aquela ideia tétrica, aquela ideia assim, que nos assalta, por vezes, a respeito da morte. Todos nós, em algum momento, quem sabe até por alguma situação muito premente, quem sabe até por causa da enfermidade ou de alguma tristeza profunda, pensamos na morte com terror. Aquele sepulcro, e era luxuoso, porque era um sepulcro de um rico. Nicodemus tinha mandado esculpir para ele aquele sepulcro, aquela sepultura, e Jesus morreu, sabe como é, às vezes, a gente se vê nestas situações, né? É uma morte improvisa de alguém, quem vai nos socorrer, quem vai emprestar? É uma sepultura. O Nicodemus disse, eu já mandei esculpe a minha, fica à disposição, e lá colocaram corpo de Jesus. E as sepulturas na antiguidade eram feitas de modo que uma vez colocada a tampa, né? Tchau. Só no dia do juízo final. E no entanto, qual foi a grande surpresa das mulheres? Ah! Alguém retirou esta tampa. Era uma tampa que não adiantava unhas, não adiantava pé de cabra, certo? Eram tampas que uma vez colocadas não se retiravam mais. Pois Jesus venceu isto. Mas meus irmãos e irmãs, pensemos bem, as nossas sepulturas não são apenas estas para o dia do enterro. Quantas vezes nós nos sentimos aprisionados, quantas vezes nós nos sentimos mortos, quantas vezes nos sentimos impotentes, fracassados, incapazes de vencer, de jogar, de arrancar a tampa da sepultura em que nos encontramos. Algumas vezes são situações assim, bem complicadas, que do ponto de vista humano, quase que temos que dizer, não tem jeito. O Papa Bento dizia que a pessoa que reza, por mais que atravesse situações muito penosas, mas ela sempre em algum momento verá surgir, brotar no seu coração de algum canto. A esperança, e eu fico pensando, e aqueles que não rezam, e aqueles que dizem não crer em Deus, e aqueles que abandonaram a caminhada da fé, aqueles que se distanciaram da igreja, aqueles que estão assim, ao léu. Pois é, meus irmãos e irmãs, a Páscoa vem renovar em nós a certeza da vitória de Cristo, dizer-nos que esta vitória é também para nós, e vem renovar em nosso peito, em nosso coração, a esperança, a esperança. Prova disto é também a pesca do episódio de hoje, em que já prestem atenção, tudo tem um significado, não é isso? Estavam ali, foram pescar, nós vamos também, e não pescaram nada, e Jesus se aproxima, pede, é coisa boa, peixe assado, e eles dizem, não, não temos nada, e Jesus lhes dá uma ordem, e eles lançam a rede, sabemos na passagem de outro evangelista, que eles dizem, olha senhor, nós não pescamos nada, mas, em respeito a tua palavra, vamos fazer outra vez, e assim fazendo, pois, não conseguiam arrastar a rede cheia de tantos peixes, que o evangelista se preocupa até de lembrar quantos exatamente, 153 grandes peixes, e apesar disso, a rede de não se rompia, e o próprio Jesus é quem então, vinde comer, são essas as situações que muitas vezes parecem difíceis, complicadas, invencíveis, parecem até, olhem só, fazer com que topemos com o limite da nossa própria vida, e Jesus quando abrimos a porta, quando propiciamos a ele, ele vem, ele aparece, se nos colocamos a sua disposição, até mesmo com humildade, eles tinham trabalhado, já estavam cansados, já estavam enrolando as redes, e chega um intruso, sem ser ainda reconhecido, que lhes diz, joguem de novo a rede, nós nunca haveremos de desistir, meus irmãos e irmãs, qualquer que seja a situação, é verdade que nós somos humanos, nós nos abatemos, podemos experimentar até um período, não é isso? Um tempo que dure o baque que levamos, sabem como os psicólogos chamam a esse tempo, o tempo do baque, o tempo da prostração, o luto, o luto, ou seja, aquele período em que a gente não tem outra coisa a fazer, a não ser curtir, curtir aquela situação, mas depois, depois, pensando bem, orando com a ajuda de outras pessoas, temos que ser humildes, ajuda de outras pessoas, poderemos ir vendo essas realidades se apaziguarem, a certeza da vitória de Jesus, a certeza que o coração de Nossa Senhora tinha, quando ela contemplou Jesus morto na cruz, quando os discípulos o trouxeram, colocaram assim, pois, no seu regaço, a pietá, a pietá do Miguel Ângelo mostra bem esse momento em que Jesus morto é colocado nos braços, Nossa Senhora, ela contemplando a Ele, aqui em Nossa Basílica Santuário existe um altar dedicado a Nossa Senhora das dores, é muito bonito, a imagem da Virgem das dores em cima, com as sete espadas simbolizando as suas sete dores, como também o Cristo morto, baixo, deposto já do da cruz, esse Cristo morto aqui da Nossa Basílica Santuário, ele é uma peça única de mármore de Carrara, mármore branco, esculpido pelo ateliê Bozzano, que esculpiu todas as obras em mármore aqui, do nosso Santuário, é uma obra belíssima, e está aqui, é a capela mais visitada do Santuário, depois da imagenzinha da Virgem de Nazaré que foi encontrada, o altar de Nossa Senhora das dores, ela em cima deste Cristo morto, com as espadas na mão, nos simbolizam bem esse momento da deposição de Jesus tirado da cruz, colocado onde mais? Saído, pois, do sepulcro, a cruz colocado nos braços de sua mãe, mas o que eu estou querendo dizer é que exatamente mesmo vivendo isto, ela não perdeu em momento algum a esperança, pelo contrário, no seu coração de mãe, na sua intuição feminina, e sobretudo na sua certeza de mulher de fé, ela sabia, não pode ser o fim de tudo, e é por isso que uma tradição apoiada também em testemunhos de alguns santos, é dito que em primeiro lugar, Jesus quando ressuscitou, antes de aparecer as santas mulheres, elas foram as segundas que viram o Senhor ressuscitado, Jesus apareceu a sua mãe, exatamente para confirmar, confortar o seu coração aflito, o seu coração pesaroso, o seu coração repleto de esperança, uma saudação para a sua mãe, que deve ter Nossa Senhora, além de sentir-se confortada no seu peito, deve ter dado um sorriso assim, maravilhoso, eu sabia, porque a confirmação da sua fé, como lhe disser à prima, bendita tu que acreditaste, pois é, queridos irmãos e irmãs, esta minha catequese pascal aqui, quer ser na verdade um convite para você que está atravessando alguma situação penosa, qualquer que seja o tipo dessa situação, enfermidade, endividamentos, relacionamentos, dificuldades com pessoas em casa, tipo filhos que estejam na droga, dúvidas a partir da própria experiência da fé, injustiça que você tenha sofrido, frustração que você esteja experimentando, tudo isso há de ter um fim, no coração de Jesus tem um peito e nesse peito diz a ladainha tem uma fornalha, fornalha ardente de caridade, jogue aí dentro dessa fornalha tudo isso e você haverá de ter um sinal, um sinal de Deus, um sinal de Jesus misericordioso para a sua vida, acredite, espere e você receberá. Eu agora quero dar assim um instante de silêncio para que você possa interiorizar algo de bom da palavra que nos inspirou esta catequese e páscala páscala